Eu tô traindo a minha namorada com o marido dela. Olha só o tamanho do rolo que eu me meti. Eu trabalho numa loja que vende boneca e fica no shopping aqui na cidade. E é uma loja bastante movimentada, sabe? Quando é um dia, entra essa mulher que, cara, quando eu bati os olhos nela, eu achei ela esplêndida, maravilhosa. Sabe aquelas cenas de filme que de repente entra uma mulher linda, parece que ela entra até em câmera lenta, com os cabelos assim esvoaçados. Eu juro pra vocês, na minha cabeça foi desse jeito. E aí nisso essa mulher chega e fala pra mim assim que tá procurando um boné muito especial pra dar de presente pro marido dela. E ela falou assim, você pode me ajudar? E eu na minha cabeça, minha filha, o que você me pedir é só você fazer assim. E aí nisso eu ajudei ela a escolher o boné e tal. Eu não sei se é pelo jeito que eu tava olhando ela, mas logo ela sacou que eu gosto de mulher. Na verdade eu sou bi, mas ali ela sacou que eu gostava de mulher. E ela me deu o número de celular e ela falou assim pra mim, me manda mensagem no WhatsApp. Claro que eu vou mandar, né? Bastou ela ir embora pra eu correr pro WhatsApp e falar assim, Oi, é a menina da loja de boné e tal. Ela salvou e falou assim que mais tarde a gente conversava. E eu naquela ansiedade, né? Pensei, cara, nossa, eu vou conversar com ela. Ah, ela é casada, mas vou só conversar. Beleza. A gente começou a conversar e ela me falou assim, olha, eu sou casada, eu nunca tive nada com mulher, nunca senti nada por mulher, mas você chamou muito a minha atenção. Eu não consigo nem entender o que eu tô sentindo agora. E eu ainda falei pra ela, vamos só conversar, na boa, sem compromisso, né? Até você entender melhor os seus sentimentos. E a gente começou a conversar. E, gente, aquela mulher me mandava cada áudio, que só Jesus na causa, e cada áudio dela eu ficava mais envolvida. A bicha é tão ousada, que um dia ela me chamou pra poder ir na casa dela. E aí, quando eu cheguei lá, ela me apresentou pro marido dela como a minha amiga mais nova. Acabei de conhecer no shopping, a gente ficou amiga, peguei na mão do marido dela, cumprimentei, e como ela disse, como ela nunca tinha tido nada com mulher, então, ele nem ia desconfiar. Só que, lá na casa dela, a gente ficou, não só aquela vez, como várias outras vezes. E aí, a gente foi ficando, ficando, até que a gente começou a, de fato, namorar. E depois que a gente começou a namorar, obviamente, eu passei a frequentar muito a casa dela, né? Tipo, claro que eu trabalho, eu não fico todos os dias a semana inteira, mas final de semana, uma festinha aqui, outra ali, e o marido dela nunca desconfiou. Quando foi um dia, foi uma festinha que teve lá, se não me engano, foi até aniversário da mãe dela. eu senti que o marido dela, me deu umas olhadas, assim, meio que diferente. E eu pensei, será que é isso que eu tô imaginando? E aí, ele soltou uma piadinha aqui, outra ali, eu contei pra ela, eu falei assim, olha, eu não sei não, mas, eu acho que seu marido tá dando em cima de mim. E ela falou assim, não, ele deve tá te testando. E eu, como assim, testando? ela falou assim, ah, ele deve tá estranhando a nossa amizade, né, porque eu nunca fui de ficar tão grudada, assim, numa amiga, e ele deve tá testando, se você realmente gosta de homem, faz assim, dá mole pra ele, pra ele ter certeza. Beleza, eu comecei a dar mole pra ele. Ele me encarava, eu encarava de volta, ele me falava alguma coisinha, eu dava um sorrisinho, tipo assim, tô gostando. E aí, quando foi um dia, ele me colocou contra a parede. Porque assim, ela nunca teve ciúme comigo com o marido dela, porque na cabeça dela, jamais eu ia trair ela com o próprio marido. Primeiro que, ela achava que eu jamais iria trair ela, e eu também até então, não sou do tipo de trair. E depois que jamais, eu ia trair ela com o marido dela, então, eu ficava super à vontade. Acontecia vezes, de eu tá na casa deles, ela ter que sair, e eu ficar sozinha com ele, e ela não desconfiar de nada. Só que nisso que eu comecei a dar mole pra ele, um dia ele me colocou contra a parede, e falou assim, e aí, você tá afim ou não? E ele acabou me roubando um beijo. E eu não contei pra ela. Eu deveria ter contado, eu deveria ter cortado mal pela raiz, mas eu não contei. Primeiro, gente, porque, sinceramente, vai parecer ser vergonhoso da minha parte, mas, primeiro, que eu não queria atrapalhar o casamento deles. Eu pensava assim, eu tô dentro da casa deles, eu não quero causar intriga. E segundo, que eu não vou ser hipócrita, que eu gostei. E aí, depois desse beijo roubado, sempre que ele tinha oportunidade, ele roubava um beijo, outro beijo, e aí, a gente começou a ficar. No mesmo lugar que eu ficava com a mulher dele, eu também ficava com ele. Só que, nem ele sabia dela, e nem ela sabia dele. Aí, um dia, eu pensei, cara, se eu gosto dos dois, se os dois gostam deles entre si, e também gostam de mim, por que que a gente não faz um trisal e fica todo mundo junto, né? Tem quase um ano que a gente tá junto, eu e ela, e eu ficando com ele, deve ter assim, na base de uns seis meses, mais ou menos. Quando é um dia, eu tô de boa com ela, a gente tava no maior love e tal, eu comecei a tocar no assunto, eu falei assim, amor, que que você acha de de repente, você conversar com seu marido, pouco a pouco, pra quem sabe a gente se tornar um trisal, porque tipo assim, eu gosto de você, vocês dois se gostam. então a gente resolvia isso. Gente, ela ficou muito brava, muito brava mesmo, ela falou assim, você tá maluca, jamais eu vou aceitar o meu marido ficar com outra mulher, nem mesmo se essa mulher for você, que eu amo tanto, nunca que eu vou aceitar. Por quê? Por acaso, você tá gostando dele? Por acaso, rolou alguma coisa entre vocês dois? E eu neguei, é claro, né? Porque tipo assim, ela já tava puta da vida, como que eu ia contar? Mas eu continuo ficando com ele e continua do mesmo jeito, eu fico com ele, eu namoro ela e nenhum dos dois sabe do outro. Eu sei que em algum momento isso vai vir à tona, porque nada fica escondido assim por tanto tempo, mas enquanto isso, eu vou continuar do jeito que tá, porque eu gosto muito dela, mas eu também gosto muito dele e o que eu posso fazer é torcer pra que um dia ela aceite a minha ideia, né? Oi, oi, meus amores! Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Que rolo, hein? Ela mesma fala que é um rolo. Eu já falei aqui em vários outros vídeos, mas na minha opinião, o que é combinado não sai caro. Se for um combinado entre os três, ok, né? Mas do jeito que tá, com certeza alguém vai sair ferido nessa situação aí ou quem sabe os três vão sair, né? Já que o marido tá fazendo escondido, a esposa tá fazendo escondido e ela também tá fazendo escondido dos dois. Então, tem uma possibilidade muito grande aí de acabar os três saindo ferido. Mas é a minha opinião. Coloca aqui nos comentários a sua opinião que eu gosto muito de saber. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha porque me ajuda demais. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é no e-mail que eu vou deixar aparecendo aqui na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história. Tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus. Fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.